Música E agora me tirou do chão Não precisa ser distinto E que desprezão Como fazer o trabalho E tudo isso a noite Você se importa, cara, nada O bato em você Mas eu não vi a tampa da sua bandeira Prazer Como é que o cinto é da rede Como é que o cinto é da rede Mas eu não vi a tampa da sua bandeira Prazer Como é que o cinto é da rede Como é que o cinto é da rede Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prazer Como é que o cinto é da rede Que coisa linda Tuzia pra cima Pra cima, pra cima Vem que vem, vem que vem Araracaju A maioria das pessoas que estão a mão pra cima Que são mulheres Uma dica para essas mulheres O homem que não levanta a mão nesta noite Não tá levantando mais porra nenhuma Vai lá, ai, 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 ai Tirei, piscai, tirei, piscai Agora sim Eu se sinto na cara Até não batu em você mas eu não me atrapalhar só noite de prazer e vai ficar na casa, eu não me desfalo só vai lá Caju! com a mil e cinquenta reais não se estoura a cara, até não batua em você mas eu não me atrapalhar só noite de prazer e vai ficar na casa, eu não me desfalo só e fute! com a mil e cinquenta reais ai, 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 dai, ai, 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 ai traz um apa-cata que me satisfa quando eu ia ficar na casa Bea